E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo De gameplay comentado aqui do Street Fighter, trigésimo aniversário, coleção aqui com 12 títulos de Street Fighter A gente tá zerando um por um e aproveitando, pegando uns troféuzinhos, agora a gente vai tentar zerar o Street Fighter Alpha 2 E conquistar aqui o troféu, tudo personalizado, 7.1% dos jogadores pegaram esse troféu Vamos lá, vamos que vamos Oh Street Fighter Alpha 2 Cara, essa introdução é épica, né? Eu vi muito essa introdução nos fliperamas Tinha aquela máquina da Capcom que quando você salvava o jogo, você ganhava um card do personagem Street Fighter Alpha 2 Nossa É, meus jovens Vamos jogar de Akuma agora Mudar um pouco Akuma é um personagem que eu gosto bastante também, mano É, do estilo do Ryu, do Ken também, né? Round 1, 2 Eita K.H.O Deixa eu me afastar um pouco da TV, que eu tô jogando muito em cima Original Não Pela cheia Cara, bem legal ter essas opções, né, mano? Ah, que legal Aqui mostra o secretão dele, né? Shungoku Satsu É Cheeseburger É louco Você é louco Secretão aqui, ó Rapidão, véi Joguei muito isso aqui, véi Lógico que hoje eu tô sem prática, né? Você não tem aquela prática de antes, né? Que eu jogava tudo direto Mas Te lembra, né? Já batizei um Pô, esse Esse secreto merecia um troféu, mano Cara Cara, todo street assim Você pulou de muito Muito de perto no cara Ó Tchau Primeiro derruba É, não é tão fácil, não Tirou Filho da mãe Tirou o secreto, velho Tem que ser bem rápido o comando O lento Essa magia aqui, ó É esquema, ó Ó É Filho da mãe Ah É Não É Você É É Que É É É É É É Já era Essa giratória é com so... Essa magia é muito apelona, velho Apesar dela demorar um tempo pra carregar Ela é muito apelona Não Apesar dela Ah, passou, hein? Tchau Puta, vai cagar assim no inferno, velho Puta, é uma banda Puta, desse lado aqui é foda Eu acho isso meio inútil, velho Tem gente que usa bastante, né? Eu tinha até esquecido que tinha isso Eles diminuíram bastante o modo arcade, né? Na Street Alpha Bem poucos personagens Podia vir uns três a mais aí Caralho Caralho Mano, ele tira isso Mano, ele tira isso Mano, ele tira isso Mano, ele tira isso 1, 2, 1 Mentira, mano O cara tirou o secreto, velho Que porra Nossa Caramba, ele tirou o secreto Com a jogada, velho O esquema é dar uma banda Eita Ai, pegou Dei sorte, porque ele deu a magia, mano Batizei alguns já Com o secretão, hein Agora fique Fique no chão Fique deitado Cara, o Sagat aqui é muito bom, hein, mano Ele é bem OP, tá Bem OP, mano Caramba, magia dele Magia dele Eita Ai, caramba Tô tentando dar especial No Sai, mano O especial do Shoryuken, mano Esse especial é muito ruim De dar no controle Ah, não tava afim de perder pra ele Olha que merda, cara Ah, pelo amor de Deus, cara Especial não sai no controle, cara Os dois bolão, velho Incrível, mano Nossa O Sagat pra ganhar dele é só ficar esperando, velho Ai, caraca Vamos lá Boa Batizei mais um Mr. Bison Interessante A tela do Bison é no Brasil, cara Nessa época aqui Eu nem notava muito pra isso Tipo, né Ok Caramba, saiu de duas jogadas Minha Vai se lascar Ei, cara Então, você começa a comer Aqui É Caramba, como vai? Vamos lá, vamos lá Ah, filho da mãe Me dá uma brecha Ai, que bosta Não vi o lado que eu tava, mano Eu fiz errado Fiz o contrário Deixa eu ver se consigo dar o secretão nele direto Ah, caramba, cara Puta, ele tá bem focado, velho Ai, puta Caralho Ah, mano Que mentira, velho Tá Ele pulou em falso, mano Ainda bem que eu dei um soco, velho Caraca Até o Bison Até o Bison tomou um secretão Mestre Game O que você quer comigo, Akuma? Sua derrota Eu acho que não Outro lado Caralho Puta, ele tem um anti-aérea Caralho, defendi Eita Ele tem uns golpes bem rápido, né O Game é um personagem que apareceu no Street Fighter 1, galera Fiz o vídeo aí, eu lutei contra ele Quem não vai aceitar esse... Puta, me enganou Olha o combo que ele faz, Hélio Eita, velho Chato Tá na Rússia Ele não aceita a magia Essa A magia que a maioria aceita, ele não aceita Porra Ah, pelo amor de Deus Vai pela cena do inferno Boa Joguei na maldade essa magia Vi que ele tava com pouca... Pouca defesa Só de raiva, eu vou batizar ele também Eu acho que tem como controlar isso Vamos lá, mano Ave Maria Eficiência agora foi daquele jeito, hein Rapaz Tudo personalizado Merecia um troféu esses secretos que eu dei, mano O quê? Ele sabia Tchau, tchau, tchau 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 Cara, eu zerei o jogo, vamos assim, try again Nossa, não dei nenhum O que é essa letrinha Japonesa Tem que fazer o que É Cara, dos que eu gravei, isso aqui Foi o mais perfeito, assim, morri algumas vezes Né Mas cara, mandei muito bem, de Akuma Consegui acertar alguns Alguns Secretos aqui Deixa eu sair do jogo Aqui, deixa o controle carregar um pouco Nossa, como eu joguei hoje Joguei muito 40%, tamo indo, devagarzinho A gente tá indo Termine Vença Street Fighter Alpha 3 Troféu oculto Ganhei 30 partidas Classificadas no jogo O que que é essas 30 partidas Classificadas? Será que é online? 1.6 Ganhe sua primeira faixa ao jogar Partidas classificadas 1.8 Cara Esses daqui, ó Que é 3.7 Que é menos Que é difícil de zerar Que nem esse aqui, ó 2.4 Esse aqui é o mais difícil, cara Tá vendo? Até o número de pessoas que pegou Esse troféu aqui É... Não conseguiu, cara Mano, eu tentei Eu tentei zerar esse Super Street Fighter 2 Turbo É muito apelão, velho Eu coloquei no nível normal E o bagulho é muito apelão, velho É muito apelão É incrível o bagulho, velho Eu deixei pra fazer depois Porque senão Eu tinha cagado Pra esse jogo, velho Bom É isso aí Mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado Sucesso Troféuzinho Zeramos com a Kuma E pegamos mais um troféu aqui Pro jogo Street Fighter 30º Aniversário Collection Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam De clicar no like Comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, ok? Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!